Galera, Velhote aqui de volta e eu estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar, clica no gostei galera e comenta nos comentários o nome de um jogo que você quer me ver jogando Pode ser tanto de celular quanto de computador, ok? E hoje eu estou aqui com o Novote, oi Novote! Oi pessoal! É raro ver Roblox aqui no canal do Velhote, né? Que até eu acho estranho É verdade, faz tempo que tu não aparece, faz tempo que eu não jogo Roblox E hoje eu estou aqui com ele, só que antes galera, quem ainda não me seguiu no Instagram é só procurar Velhote Oficial E no TikTok também Velhote Oficial E também tem o Instagram do Novote, qual é o teu Instagram Novote? Novote Oficial, me siga lá! Isso aí pessoal! E também tem o canal dele, Joga Novote, o canal da Tia Graça, Tia Graça Games Que lá todo dia tem vídeo de Roblox, tanto no canal dele quanto no da Tia Graça, a gente intercala E sempre nós três juntos fazendo muita bagunça no Roblox, é bem legal, se inscrevam lá! E hoje eu estou aqui com o Novote, estamos de carros motorizados no Roblox, né Novote? É, olha meu carro como é legal, é igual o teu! É igual, o nosso carro é idêntico, é legal, mas a gente pode comprar carros novos, depende das moedas que a gente conseguir aqui E o que a gente vai fazer? A gente vai participar de uma corrida com armadilhas, várias armadilhas aqui no Roblox E vamos ver se a gente consegue, no final a gente vai tentar passar e também tem para a gente apostar uma corrida de nós dois, ver quem vai ganhar Nesse primeiro momento que eu quero fazer, a gente vai passar das corridas com armadilhas, não precisa... Ah, quem chegar primeiro não, o importante é passar, beleza Novote? Certo, eu estou vendo aqui que tem três níveis de dificuldades, né? É isso aí, tem o fácil, o médio e o difícil, então bora começar no fácil, porque a gente está se acostumando a dirigir aqui no Roblox Então, bora Novote, ali já estou vendo que tem uma ponte, cuidado, eita Novote, quase tu passa Cuidado, cuidado Não é tão fácilzinho não, ó, eu passei Passou, boa, agora tem uma montanha de pedras, bateu É Calma aí, eita, parece ser fácil de controlar galera, mas não é muito fácil não, hein? É, é difícil, ah, tem que pegar moeda, né? Como é que pega essa moeda? Ai, 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 que caiu? Caiu na água Eita, tinha uma moeda atrás? Não, tinha uma moeda do outro lado, pera aí, deixa eu voltar aí Meu carro, deixa eu pegar meu carro de volta, me espera aí, Novote, que eu sou o noob aqui dirigindo o carro Eu estou preso aqui em umas pedras aqui Conseguiu passar? Lá vai, lá vai, estou chegando, estou chegando Galera, se isso não faz, a gente está caindo, imagina no difícil, né? Mas a gente vai conseguir Bem difícil Bora lá, estou indo, estou indo, agora eu vou conseguir chegar, deixa eu só passar dessa ponte Cadê o Novote? Estou aqui, ó Pegou a moeda? Umas pedras, peguei Passei, agora eu vou pegar mesmo a moeda Eita, estou preso aqui Eita, bati na parede É difícil É difícil mesmo Eita, calma, calma Não vou cair nisso agora Cuidado, cuidado, cuidado Deixa eu pegar essa moedinha agora Estou tentando passar aqui, ó Mas tem... Eita, assim, voltar Como é que eu faço para pegar isso aqui, essa moeda? Segui Ai, 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 ai Eita, cai de novo Eu não vou pegar essa moeda não, galera Toda vez que eu estou tentando pegar essa moeda, eu caio Que isso, não fácil Eu vou te esperar aqui Essas armadilhas estão bem posicionadas, né? Esse lago aí Lago sem fim, lago definido A gente cai, a gente volta, né? Para o início Aham, estou voltando Esse carro é lento Ó, já tenho 120 moedas Tem quanto? Já? 120? Aham 130? Ó, dá para comprar então um carro novo Eita, eu cliquei no shopping e eu voltei Ih, no vote Agora eu vou passar Vou comprar um carro novo, então Então compra um carro novo aí Que depois se eu cair aqui eu troco de carro Lá vai Opa Comprei Eita, meu carro, está legal Qual é? É parecido com esse, só que tem as rodas laranjas Mas é um azul mais escuro Eu não vou pegar mais essas moedas Eu vou passar de primeira aqui Opa Eita Eita, essas pedras aqui são difíceis É difícil Ai, ai, ai Bora Passei Passei E aí? Já? Acabou Aqui é o final Já chegou no final? Aqui só tem uma parede gigante Tem que voltar Voltar para lá de novo? É Tem que ir e voltar, é? Eu acho que é Eita, então bora voltar agora E eu não cheguei no final Calma, me espera Me espera que eu estou indo Opa Estou batendo nas árvores de todos aqui Ixi, então quando tu vier Eu vou ao contrário Lá vem o robote Então vai, no vote Tu passa aqui Tu passa por aqui Bem rápido Cuidado Cuidado Tá vindo de ré agora Olha Muito bem Tu vai ter que chegar assim Esse carro é melhor Tu chega, bate na parede e volta Para valer, beleza? Tá Bati Ixi, agora eu fiquei parado aqui Me ajuda Eu estou preso Socorro Esse meu carro é mais potente Bate em mim aí Bate em mim Ver se eu consigo sair Obrigado Ah, mais um empurrãozinho Preciso de empurrãozinho Porque meu carro está ruim Ah não, consegui, consegui, consegui Não, peraí, eu vou conseguir Saí, saí, saí Conseguiu? Agora é só eu passar por essas pedras Ó, aqui eu passo bem fácil Eita As rodas de novo O carro é boa, hein Vou trocar já esse carro Porque eu não aguento mais esse carro velho Ó Ó, mas consegui Ah, tem a ponte ainda Passa sem cair no lago Tá Ó, passei Passou Então, concluímos O desafio O primeiro, galera Que é com Eu concluí, né Ainda não Concluí, ó Ainda não passou Concluí agora Valeu Ah, agora sim Pessoal, vou colocar o nome desse jogo nos comentários Pra quem quiser jogar, beleza? Então, Novote Eu vou trocar de carro Eu tenho 180 moedas Deixa eu ver o que dá pra comprar Tu comprou qual? De 100, foi? De 100 e... De 100? De 100 De 100 Eu vou comprar esse de 160 Pronto, agora Olha, olha o meu carro novo É tipo um jipe Olha, ele é rápido, hein? Agora vamos pro médio É, bem mais rápido que o meu Bora pro médio agora Mas talvez não seja bom, né? Pode ser, vamos lá Ixi, tem uma ponte A outra ponte É Cuidado Um carro lento aqui é melhor Vai Ele não empurra, não Quase que tu cai Quase Quase Deixa eu subir aqui Opa, vai Que? Não foi Quis me empurrar, galera Se deu mal Foi me empurrar E acabou cair da água Agora eu vou Eu vou seguir direto, então Tchau Tchau Tô voltando aí Então bora Ninguém me empurra ninguém, tá? Tá, cadê tu? Tu voltou? Não, eu tô na ponte ainda Eu não caí Tá Aqui tem tipo uns Negócio que giram Será que não pode tocar neles? Acho que não Lá virou Pode Mas eu acho que não Eita Cuidado Quase Vai, vou testar Achei, dá pra passar aqui Tranquilo Eita Dá? Dá, dá Não precisa Perdeu a roda Ixi Verdade, meu carro tá sem roda Não pode deixar ele tocar, não Ih, é verdade Se não quebrar a roda Quebrou teu carro Meu carro tá quebrado Mas eu vou continuar Meu carro é forte, Novot Uh, passei ó, sem quebrar Eu não consigo Me empurra aí Meu carro tá só com as rodas da frente Tu não bateu em nenhuma? Não Tá, vou ter que voltar então Então isso é que eu vou no Reset Lá vai, então me espera aí que eu tô chegando de novo Tô passando Tá, vamos lá Cadê? Eita, caí Caiu? Eita, fiquei de lado agora Então tô indo agora Vou ir, bora Vai, vai, vai No médio Ó o Novot ali, tô vendo Tu pode me ajudar Se tu bater aqui Não, mas tem aqui ó Flip Dá pra tu rotacionar o veículo aqui do lado Lado esquerdo Eu acho Ah não, não, não Eita Ah, deu Fiquei preso na ponte de novo Não E agora Deu certo a tua dica Viu? Aê, consegui Consegui Quase que eu ia caindo Vamos lá É difícil isso aqui ó Eu não vou Deixar meu carro quebrar agora Dessa vez Por favor carro Não quebre Ai, ai Aqui 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 É difícil isso aqui Ah não Quebrou uma roda Quebrou? Eu tô só com três rodas agora Mas vai dar pra passar Bora É difícil isso aqui ó E essas pedras aí atrapalham? E não vou tipo Voltar? Como é que a gente vai voltar? Eu posso cair aqui? Não sei Acho que não Ó, tô chegando Só que meu carro tá só com três rodas Eita, tô aqui ó Eu vou cair aqui Cai então Sai Sai Eu perco Caí E aí? Perdeu? Ah não, mas ó Deu certo Valeu? Sobe Ixi, o meu carro não tem velocidade Pra subir aqui nessa coisa Ah não, deu, deu, deu Vai, vai, vai Ó, passei Peraí, eu tenho que subir com velocidade Tem três moedas aqui no final Uhul Aê, deu, 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 deu Peguei as três ó E olha que eu tô indo só com três rodas Lembra que tem que voltar, né? Ai, meu carro virou Mas aí, ó, vira ele Virou de novo o carro Eita Eita, que foi isso? Eu caí Calma, esperto Tá quebrando meu carro Não, foi isso aqui Me empurrou Não, peraí Eu vou pegar as minhas moedas Pra poder comprar um carro novo Porque meu carro Tá vendo que só tem três rodas, né? O meu tá Bom Peguei aqui Peguei aqui Beleza Agora bora voltar Completamos aqui, ó Bati na parede final Agora é só voltar Também já bati, peraí Vamos ver como é que eu vou fazer aqui Porque Vai, bora Agora a gente tem que segurar Fica assim, ó Vai Bora Ih, tem uma roda aqui que não Tem que descer, então Ah, vai Tem que pegar a velocidade, sabe? Vai, assim, ó Vai Uou Ixi Peraí, peraí Vai, me empurra Me empurra, por favor Eu só tenho três rodas Ah Não Não consigo Ah, vai lá, vai lá, vai Agora vai Uhul Eita Ah, não Ah, não Perdeu Perdi meu carro Não acredito, galera Tá difícil demais Não, agora eu vou conseguir Será que esse carro é ruim, Novote? É muito difícil subir aqui Eu acho que tem que trocar de carro Troca por aqui Por o novo aí Por esse de 160 Tem quantas de moeda? Mas se eu trocar Eu vou voltar lá pra Ah, é É verdade Mas acho que É, não sei Bora ver Vou tentar de novo Então a gente pode botar assim Só tocando na parede Tá Mas a gente completou Só falta Essas partes desse negócio Que é difícil Que eu acho, ó Tipo Não, o que é mais difícil pra mim É essa rampa aqui Porque toda vez que Ó, consegui, consegui, consegui Será que é porque meu carro Meu carro é maior Ah, não Cai de novo na ponte Nossa Que difícil Na primeira Acredita Eu tô voltando Ixi, agora a gente vai se encontrar Vai ser atrapalhado, hein Bora ver Ó, peraí Tá vindo, tá vindo Novote vai conseguir Cuidado Novote vai mandar bem Eita Lá vem, lá vem, lá vem Conseguiu Conseguiu Eita Vai lá Só falta um E Olha Completou Ah, Novote Se eu Chegar até o final Vale É porque eu só Aí vai fazer Valer só como foi metade Metade do hobby Eu vou comprar aqui Esse de 240 Comprei carro novo Opa Passei sem quebrar nenhuma roda Valeu Agora é só Não, 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 não Aí Meu carro agora é todo fechado Qual foi que tu comprou? De quanto? Um roxo Rosa, sei lá, roxo De quanto? De 240 Ah Caiu tu? Tô subindo aqui Ah, beleza Ixi Caiu o carro Caiu o carro Eu tô aqui no final já Mas agora eu vou voltar Só pra dizer que eu não completei Vou mostrar pra vocês, pessoal Que eu sou bom de carro Ou não Ou talvez eu seja ruim Ali eu já peguei, né? Eu voltei Que eu caí Ixi Ai, ai, ai Já tá no difícil? Não, ainda não Tá, tô chegando aí Deixa só me Me posicionar aqui Eu caí na água Bem aqui Que ainda não é Que é aqui nesse lugar Que a gente tá aqui Eita, essa rampa aí Como que tu subiu? É difícil Tu subiu e caiu logo lá do outro lado? Foi? Foi, direto Ah, então eu vou fazer isso também Pegar a velocidade Uou Ah, consegui Consegui Agora é só Virar o veículo Passei Agora eu só tô voltando Só tô voltando Ixi Essas pedras aqui são bem difíceis, galera Bora, carro Carro Vou esperar aqui, ó Ah, tá no médio Tô Tô passando Tô passando Agora é só pegar aqui Um impulso Se embora Parece que o mais caro o carro Pior Porque ele é mais rápido É? Uhul Cuidado Quebrou uma roda Quebrou uma roda Mas eu ainda tô aqui Tu tá com três Vai cair Não vou não Não vou te cuidar Tô chegando Ai, ai, ai Acredito que meu carro Ficou parado aqui Ixi Eita E agora? Não acredito Que eu cheguei bem no final Eu vou tentar dar uma forcinha aí Mas tu vai me atrafalhar Ai, ai, ai Não Peraí Ó, consegui, consegui Consegui, consegui Consegui, eu acho Eu saí, vem Eu acho que sim Não sei Eu ganhei Ai, eu tô preso Socorro Me ajuda Será que não dá pra tu me dar Um empurrãozinho aqui por trás Porque Aqui, ó Como é que tá o meu pneu Empurra Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Não sei O carro tá doido Não vai Ele não se mexe Ó É porque ele perdeu uma roda Por isso Ah, valeu, né Valeu É, valeu É, eu cheguei só na pontezinha Então, ok Completou Porque senão Eu não ia conseguir nunca Vamos agora pro difícil Acho que eu vou comprar um carro novo Tu comprou de quanto? 240 Eu vou comprar esse também Comprar igual o teu Rosa agora Carro fechado agora É Bora lá no difícil Bora Vamos ver Se agora dá certo Nesse difícil Ixi, já começa com uma ponte aqui, né Antes mesmo do negócio Ixi, olha aquilo Eita Tem passado de gente Eita E agora Tu tá vendo que tem uns machados lá na frente Peraí, deixa eu ver Vai lá, Novot Boa sorte pra ti O bom aqui é reto, né É Ainda bem Ixi, tem aqueles neg... Ei, ei Conseguiu Que sorte, hein Aham Sou eu, sou eu É com tudo, né Vai ficar bem alinhado com... Consegui Eita Eita Eu vou passar até aqui Cuidado aqui Ai, ai, ai Peraí, peraí Eu vou passar pelo canto Ixi, olha, Novot Tem um negócio ali Isso aqui agora não é reto não, viu Eita Como que a gente vai passar? Calma que vai dar Eu acho que vai Peraí Difícil É pelo canto aqui Aqui Foi Agora é só Tô atrás de ti Cuidado Peraí, cuidado Eu vou passar aqui agora Tem que passar correndo Cuidado Passei Passei Agora é só Colocar aqui reto Ai, ai, ai Socorro Armadilhas Por favor Vai, tu consegue Ai, Novot Eu tô com medo Ixi, tá Peraí, tá torto Tá torto Esperar Porque senão Acho que vai dar ruim aqui pra mim Que eu sou todo ruim de dirigir Dirigir carro Vai, agora vai Difícil isso Eita, cuidado Ah, não acredito Peraí Vira o carro Eu tô preso Ai, que socorro Me empurra aí Dá pra te empurrar? Será que dá? Vou tentar Peraí Calma aí Vai Me empurra Eita, ainda tem muita coisa ali Ainda tem uma praia Vai, empurra Com força Não vai Acho que deu ruim Oxe Vou ter que dar resete, galera Não acredito Vai, Novot É tu Tu deu resete Eita Caiu? Quase Não Vamos lá Vou de novo Vou tentar mais uma ver nesse Tá indo É difícil essa parte Ah, é pra cá Tô indo Ah, vai lá vai Vou chegar com tudo aqui nesse lugar Eita Caiu? Ficou do mesmo jeito? Fiquei Eu acho que aí a gente tem que passar rápido, né? É, tem que passar Ah, vou ter que dar resete Ixi Deu ruim, hein? Calma aí Esse aqui é bem difícil mesmo Será que a gente vai conseguir passar? Passei de novo Cheguei Ixi Quase Eu vou tentar com tudo Se a gente não conseguir passar Se a gente não conseguir passar A gente pelo menos completou o médio E depois a gente vai apostar uma corrida, né? Hoje a gente não vai chegar nem na Naquelas Naqueles Na praia? Não, é ali nos machados Passando aqui Com tudo Lá vai, lá vai, lá vai Aqui Eu tô perto de ti Passei Tô aqui já Lá vai Essa aqui eu acho que tem que pegar velocidade com tudo, hein? Tenta Peraí Eita Calma, calma, calma Tem que dobrar, né? É Isso que é difícil Consegui Ah, de novo Não acredito Aqui tem que ser muito Tem que ter muita cautela É muito difícil Me empurra aí com tudo, vai Me empurra Me joga aí no meio do mar Socorro Eita, fiquei preso Ah Se pudesse voltar daqui, né? Me empurra aí Não dá Será que se eu trocar de carro, Novot A gente pode Eu vou trocar aquele outro carro Qual? O mais lento? É esse aqui O bug Não o bug Será que o lento pode ser bom, hein? Deve ter carro próprio Pra cada coisa Deixa eu tentar esse aqui Olha esse aqui Acho que é o primeiro Eu vou testar esse aqui Bora ver se ele é bom Ixi, esse aqui As rodas são bem pequenas Isso não é bom? Deixa eu ver se é bom Se dá, né? Aqui Vai Esse aqui é bem limpo Ixi, ficou preso aqui No meio do lugar É o primeiro? Eita, esse aqui Olha como eu fiquei Eita Ah, não, olha Vai, vai, vai Bora, carro Anda Me empurra Tu consegue me empurrar? Não pode ir com o carro Vai, vai, vai Eita, acho que foi isso Me atrapalhar Não, eu vou sair então Vai Me atrapalhou Te atrapalhei? Bora lá, galera Mais uma vez Nesse difícil aqui Que tá difícil mesmo Ninguém consegue Bora, bora, bora Agora vai, agora vai Agora vai Tô com tudo Vou de novo com esse carro Pra dar sorte Eu acho que é bom ir com o primeiro Será? Vou tentar mais uma vez com esse Se não der Eu vou com o primeiro Esse aqui tem que ser Com velocidade máxima Porque as rodas dele São muito juntas Sabe? Aí Ixi, que susto Chegou na minha frente já Pera aí Ok, vai Então vai Bora ver se tu consegue ver Agora Vai Ó Foi mesmo Ó, esse é bom Vou tentar agora com o meu Passou? Passei Quase Ah, esse carro não dá Perdi Eu vou com esse Com o primeiro mesmo Agora onde dá pra passar aqui É o que mais me dá Ixi Já pegaram o carro aqui? Ixi O meu carro tá aqui em cima Aí, beleza Tô indo É bom que ele é meio lento Aí talvez seja melhor, né De ir É Mas acho que nesse segundo Não tem esse negócio de carro lento Bora lá Então bora ver se vai dar sorte Tem essa curva Tem essa curva que atrapalha Cheguei E aí Deu? Peraí Peraí Não Ainda não Eita É difícil demais Bora Eu caí de novo Eu não acredito Pessoal Que eu vou cair aqui Eu tô caindo direto Peraí Será que tem esse carro aqui Novote Que custa 350 Será que ele é bom pra passar? Pode ser Eita Quase que eu ia passar Mas tu conseguiu chegar mais longe? Mais longe Quase Então eu vou com ele Vou com ele Vai me dar sorte Mas aqui minhas rolas estão agora assim Sabe? Ah, sei É porque tem um carro aqui de 350 A gente não sabe se ele é o melhor pra conseguir e tal Qualquer coisa Se a gente não conseguir nesse A gente vai apostar uma corrida Deixa eu tentar conhecer outro aqui Qual? Com aquele do meio O segundo que eu comprei Ah, sim Talvez ele seja o ideal, né? É Mas acho que o ideal é o último O último? Consegui, consegui Passei, passei Passei aqui já Bora Vamos lá Agora é só ir pelo canto Não posso tocar nisso aí De jeito nenhum Que isso aqui é feito de lava E olha que eu aqui Já? Eita Já Ok, agora é só Bora lá Vai dar certo Vai dar certo Espera aí Olha Deu certo Agora dobrar um pouquinho Olha, tô conseguindo Tô conseguindo Tô conseguindo Vou Conseguiu? Quase Conseguiu? Calma Conseguiu Aê Consegui Cuidado Poxa Eu quero conseguir Agora é só correr aqui na praia Que eu não posso Tenho que pegar uma roda aqui Ixi, eu fiquei preso aqui na pedra Eita Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Pessoal Não, esse aí é muito difícil Eu não vou conseguir não Vê se tu consegue nesse É muito difícil esse galera Poxa Tô conseguindo Tá conseguindo? Vai lá então Boa sorte pra ti nesse Desafio Difícil Eu vou pegar umas mais Ó, tem umas pistas aqui Consegui passar aqui na pedra Conseguiu? Eita Deixa eu só ver Passei Passou Eita, no vote Ah, mas Cai, né Cai Ah, perdi também Ninguém conseguiu passar nessa armadilha Ixi, eu já caí no lago aqui Ó, se a gente pegar agora Bora apostar uma corrida Bora Deixa eu ver Eu vou com o roxo Eu vou com esse aqui Poxa é o mais rápido, né? Não sei Bora que É desse lado É desse lado aqui É lado Esquerdo É Tem um monte de Tem um monte de carro aqui Uhul Corrida Vamos apostar corrida Isso aqui é o contrário Eles estão indo pra cá O lado certo é esse É, pra cá Então bora apostar Nossa corrida Olha o que tu fez comigo O que? Tem que voltar lá Tá, vai Eu vou te esperar aqui Ó, tem um monte de moedas Ah, dá pra começar a corrida aqui, ó Clica Start race Já clicaram Clicaram já Ó, bora Vai Peraí É pra esse lado mesmo? É, eu acho 3, 2, 1 E... Já Já Eita, o teu é rápido, hein? Tô na frente Peraí que eu vou já O meu é lento Demais Tem moedas aqui? Tem moedas lá Lá perto das casas, ó Eita, tá carro vindo na contramão Sai do meio Eita Bateu Bateu em mim Ó o outro É o obstáculo Sai do meio Ó, peguei aqui, ó Ixi, o meu pequenininho girou Peguei um monte de moeda aqui Ah, vou pegar também Só acho que tem uma aqui Quer dizer, um monte não Uma só É uma moeda Olha lá, olha Eita, eu vi que tem outro Eita, bati de frente Em outro aqui Bora explorar aquele outro lado ali É, do lado dessa corrida Tem um negócio aqui Sai do meio Eita Olha, posso ir por aqui, ó Por aqui que tá falando, né? Não, é por aqui, ó Não, é aqui, ó Onde? Saindo aqui Indo lá pro Pra aquela Pro lobby Uhum Aí bem aqui do lado esquerdo Tem um negócio aqui Que isso? Que isso aqui? Um lago? Um lago? Só um lago? Ah, não É tipo pra Pra jogar e tentar empurrar o outro Na lava Vem, Novote Bora, bagalha da lava Vai É gelo isso aqui, não? É lava, Novote Não, embaixo é lava Mas isso aqui é gelo É, então bora, vai Então vamos nos resí Yeah Vou te empurrar na lava Eita Vai cair já Não, não Vou não, vou não, vou não Vai sim Vou te empurrar na lava Te empurrar Lá vai, lá vai Uou Eita, eita, eita Isso aqui escorrega, né? É gelo pra cair na lava É gelo Perto de lava Vamos ver quem consegue empurrar Vou te empurrar Teu carro é maior, hein? Peraí Ah Agora aproveito E Caiu meu carro Perdi, galera Muito legal esse mapa Espero que vocês tenham gostado do jogo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau, Novote Tchau Tchau